Você está perdendo grana porque não adianta fazer tudo sozinho, organização. Teve um dia da virada do sistema de jogar tudo no bling, um sábado que nós começamos a trabalhar às 7h da manhã e fomos até a hora que terminou. Quando eu estava sozinho, eu tinha uma média de 10 a 15 pedidos por dia. E quando o Tom entra, que a gente consegue fazer essa virada, a gente cresce 100%, porque a gente começa a expedir ali agora entre 40 a 50 pedidos por dia. Nós somos cristãos. Os amigos missionários iam fazer um projeto social na África e eles precisavam daquele momento de recursos, só que nós não tínhamos condições. Eu era professora. O Elio estava no transporte escolar. Um dia ele pediu para administrar a cantina da escola. E o dono da escola disse assim, eu não vou te dar a cantina da escola, eu vou te emprestar o meu CNPJ e você vai fazer um curso no Sebrae. E lá você vai ter ideias diferentes. Meados de 2012, eu iniciei um negócio após fazer um curso. E aí ele começou a vender cosméticos. E foi bem difícil. A gente comprava cosméticos no cartão, vendia e depois pagava aquilo com lucro. A gente foi vendendo aos poucos. Muitas vezes eu andava de trem, pegava o trem, buscava um ou dois produtos, voltava. Íamos a pé nos salões e íamos oferecendo. A gente tinha um objetivo. O nosso objetivo era aprender a vender na internet. O e-commerce estava em uma crescente muito grande. Era o negócio do futuro. Pesquisando ali na internet, eu conheci o Alexandre. O que ele falava nos vídeos do YouTube dava resultado. A avó da minha esposa trabalhava em casa nessa época. E ela falava assim, você não cansa de ouvir esse rapaz e não sei o quê? Vamos então começar a aventurar com as vendas na internet. Entre o intervalo de uma criança e outra ali na escola buscar, ia lá fazer a caixa, correr atrás, fazer a expedição. O Alê sempre fala muito da questão da mentalidade. Não só sonhar, mas como buscar o sonho. Ele começou a fazer a metoria, ele mudou por completo a mente dele. Ele começou a ver a empresa, não como uma empresa pequena, mas ele já começou a ver coisas grandes. Em 2017 eu tive uma grande oportunidade. Um grupo de pastores iam fazer um treinamento em Moçambique, convidaram o Wellington. Eu conheci uma cidade chamada Maosh, né? Eu até me emociono com isso porque... Na hora de vir embora, uma criança segurou a calça dele, né? Disse assim, ô tio, não se esqueça de nós. E aí Maosh é pra eu não esquecer daquele menininho que tá lá na África. Quando ele voltou, a gente decidiu então criar nossa marca de cosméticos. Iniciamos com a nossa fabricação própria. Nosso primeiro produto foi uma máscara e foi um insight que o Alê deu em uma aula. Pensar diferente, né? Sai fora da concorrência. E um insight que eu tive na época foi fazer uma máscara pra poder colocar com uma progressiva. A gente teve um diferencial frente aos nossos concorrentes, sem precisar baixar preços. E em 2019, bem no comecinho, eu falei pro Felipe, eu decidi vender a van e eu vou tocar esse negócio. Eu falei, ué, a van escolar é garantida. Agora você vai sair dessa pros cosméticos, né? E naquela época ele buscava um produto, buscava dois. Então eu falei pra ele que era um tiro no escuro que ele tava dando, né? E aí, no dia 19 de agosto de 2019, a gente fecha o primeiro ciclo de mentoria. Tava tudo focado no Ideias, o Ideias não tava também 100% redondo, o Blink não tava 100% redondo e não tinha nada redondo. E o Tom chega nesse momento aí. No começo tava um pouco bagunçado. Tinha parte de SKU que era um nome, o mesmo produto tinha outro SKU em outro marketplace. Ele investe em mentoria, investe em conhecimento pra aprender. A importância da mentoria é que você não tá sozinho. Pessoas que pegam na sua mão e falam assim, ó, esse caminho. Nossa empresa já cresceu mais de mil por cento. Então a gente saiu do zero até alguns milhões de faturamento. Nós fizemos três ciclos de mentoria. Estamos no quarto agora, mas é uma mentoria pro e-commerce porque a gente quer fazer o nosso negócio alavancar. Eu acredito muito que a empresa multidisciplinar é a empresa que as pessoas tem um senso de dono, que eles sabem o que tem que fazer. Eu aprendi com o Alê de centralizar as coisas. Sou muito grato a vocês, que vocês possam cada vez mais ajudar pessoas a realização. Eu aprendi com o Alê de centralizar as coisas. Eu aprendi com o Alê de centralizar as coisas. Obrigado.